Neste vídeo eu apresento a divisão de 8.930 por 38. Nessa divisão, 8.930 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 38 é o divisor. Vou fazer a divisão em 38 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 8, que é menor que 38, então ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 89, que é maior que 38. Agora eu começo numa boa fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 38 dá pertinho de 89 sem passar. Olhando para a tabuada, veja que 3 vezes 38 passa, então ficamos com 2, escrevo 2 no quociente, 2 vezes 38 é 76, que eu escrevo bem aqui. Realizo em seguida uma subtração, 89 menos 76 é igual a 13. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí, formando-se o número 133, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 38 dá pertinho de 133 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 4 vezes 38 é 152 que passa, então ficamos com 3. Escrevo 3 no quociente, você observa que 3 vezes 38 é 114, que eu escrevo bem aqui. Realizo em seguida uma subtração. Você vai dizer que 133 menos 114 é igual a 19. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí, formando-se o número 190, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 38 dá pertinho de 190 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 5 vezes 38 é igual a 190. Pode dar igual, só não pode passar. Então, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 38 é 190. Aqui está. Realizo em seguida uma subtração fácil, já que 190 menos 190 é 0. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 8.930 por 38, o quociente inteiro é 235 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 235 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 8.930 livros igualmente entre 38 escolas, cada escola recebe 235 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você sempre pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto da multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero. E por este motivo, dizemos que 8.930 é divisível por 38. O quociente exato dessa divisão, como vimos, foi 235. E podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha e sorrindo. Compartilhe o vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho